Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje eu quero fazer uma gameplay pra vocês aqui no Core 5 na GTX 960 em 2.5K rodando Battlefield Então vamos direto aqui, as configurações estão no alta em 2.5K, ok? Vamos ver se vai segurar isso aí, senão a gente pega e diminui um pouco a configuração, ok? Então estamos aí, pegamos, acabamos de pegar esse ponto que não era nosso, tá? Estamos em 57 frames, vocês estão vendo a quantidade de processador que está usando em 61% e a placa Gigi em 98, 97, 99% aí conforme vocês estão dando uma olhada, tá? Vamos só repassar aqui a configuração que nós estamos utilizando, alta 2.560 por 1.440, tá? Então bora dar uma jogada, bora dar uma snipada Ah, eu não vou pra lá, não, tem fogo ali, mas vamos lá no meio do... Ah, onde é que está vindo esse cara? Eu acho que ele vai sair aqui pelo lado, acho que... Nota um tanque louco lá, cara? O cara foi lá por trás, tem certeza absoluta disso Vamos dar uma camperada aí Vamos dar uma camperada Vamos ver a galera, onde é que a galera está indo Tem uma galera do mal lá Vou dar um de dolphin aqui Onde é que eu... Tem um helicóptero aqui embaixo da água Eu acho que eu tenho que ir por ali, né? Eu acho que eu não consigo subir por aqui Eu consigo subir por aqui, por aqui, por aqui Não dá pra dar um de dolphin aqui Então vamos ali pelo lado Bem tranquilamente, rodando aqui no alta Com a 960 Em 2.5K Sobe aí, cara Onde é que sobe esse negócio? Ah, aí, ó Tá explicado O jogo é muito dinâmico, né? Cara, ele tem que ocupar 40 frames nesse momento Vocês viram ali Né? Então vamos lá O jogo é muito dinâmico Tava acontecendo uma coisa Eu saí, abri o Audacity pra gravar E o jogo já tava diferente Acho que nós vamos ter que subir lá Não, eu não vou subir lá, cara Porque eu sei que eu vou morrer Se bem que pra qualquer lugar que eu vá Eu vou morrer igual, né? Mas Vamos naquele fogo ali Vamos naquele fogo ali Vamos pegar uma C4 aqui Nossa, como tem helicóptero caído E coisa lá Esse foguinho aqui Que é tão já conhecido aí Aí, ó Então 38 frames 40 39 frames Isso é bem tranquilo, cara Eu não tô sentindo nenhum tipo de travação louca Entendeu? Aí 36 frames nesse momento Né? Então vamos ficar aqui camperando assim, ó Certo do fogo do inferno Cara, super tranquilo, né? Tá rodando muito bem Tá rodando muito bem 50 frames O cara tem que ficar com um olho na tela E um olho na quantidade de frames Pra ele ficar falando Opa Opa Eu vi alguém ali Eu vi alguém ali Olha lá, ó Tum Vamos, vamos Você é briga Briga de sniper Briga de sniper Toma, hitmark Hitmark Ah Ele já tinha dado um hitmark em mim Mas eu ali, cara Mais um, mais um Era só mais um Essas brigas de sniper é muito louca Tá ligado, véi? Essa não foi, né? Essa foi uma bosta, na verdade Mas Quando dá uma snipada legal, né, meu? Aí o bagulho fica louco Aquilo ali é inimigo Vamos lá ver É, inimigo sim, com certeza Oi, oi Como é que eu miro com Caindo de coisa, hein? Ai, ai Ai, ai, ai Eu vou morrer Precisamos de você na luta Vou morrer O cara não tá vendo nada Morre, senhor, chatão Ah, cara Não Não Eu errei 300 tiros Seu maldito miserável Me vingarei Dark Sidious Bom, pessoal Era isso aí mesmo A gameplay super rápida aqui Porque eu já tenho que sair E... Jogamos aí No Core 5 GTC 960 Desculpa Em 2.5k Rodando extremamente suave Não deu o level luxo ainda, né? Não caiu O prédio Que tem que cair Aquele prédio lá, na verdade Que depois que ele cai Fica bastante fumaça E acaba dando um peso a mais Nos frames, né? Nesse momento ele não caiu Mas mesmo assim, cara Se cair 10 frames Ainda vai ficar Extremamente jogável, tá? Então deixe seu like Deixe seu comentário Que é extremamente importante E obviamente Se você quiser Montar uma máquina gamer Você pode acessar o link Da Shpeart Que está na descrição Desse vídeo Escolher peça por peça Nós fazemos o trabalho De montagem E enviamos para todas As localidades do Brasil, ok? Vamos lá Vamos ver se eu mato Vamos ver se eu mato Vamos ver se eu mato É, não está caindo Não está dando Bullet drop Não está tão alto, cara Quem está atirando em mim Que eu não estou vendo? Quem está atirando em mim? Onde é que ele está? Ah, estava deitadinho lá Então pessoal Então era isso aí Deixe seu like Deixe seu comentário Que é extremamente importante Não se esqueça de acessar O link da Shpeart Que está na descrição Desse vídeo, né? E montar a sua máquina Ou você pode escolher Uma máquina Também pronta Pré-pronta Da Shpeart E olhar os vídeos dela No YouTube Para ver como é que fica O desempenho E tudo mais Assim você tem certeza absoluta Do que você está levando para casa Antes de efetuar a compra Né, galera? Então era isso aí Muito obrigado Por você que assistiu esse vídeo Abraço E tchau, tchau